Esse é o Dj Juninho, rei da putaria E aí Dj Lisboa, pra mim tu é umas pica gana E tal tu pega o telefone, desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o numero dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje der uma votada Tico ver, tico ver, tico ver, tico ver Tico ver, tico ver, tico ver xereca dela Xerequinha, xerequinha, tua hora vai chegar Pé putaria, pé putaria, agacha xa 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 xerequinha Agacha xerequinha, agacha xerequinha, agacha xa 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 xerequinha Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Dá uma gacha, dá uma gacha da safada, caixa do santa na vada Dá uma gacha da safada, caixa do santa na vada Tu é cachorra, tá safada, aí na cama tu é puta Cachorra, safada, na cama tu é puta Então não faz com doce, porque tu não é de açúcar Então não faz com doce, porque tu não é de açúcar Tudo com dois M, suciaço, lança, vira mídia Vem na tira máxima, estou na música, não entende, bem viciado Os criados de qualquer jeito, vai te tacar a pau Você não vem por bem, você não vem por mal Os criados de qualquer jeito, vai te tacar a pau Te tacar a pau Te tacar a pau Te tacar a pau Ela bateram neurose com a minha dona Hoje ela brotou no baile, tudo chapadona A tropa vai pegar a bola dessas novinhas safadonas É o DJ Lisboa, é o DJ Juninho Vai pegar a bola dessas novinhas safadonas Sequência, 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 sequência do empurritomas Bota, soca, soca, bota, bota, tudo na minha chota Vem, vem, vem novinho, soca tudo na tchequinha É o DJ Liboa, é o DJ Juninho Fazer paquega, bolada, essa nozinha safadona Cê beijado, empurri e foma, tapa na bunda, essa nozinha Cê beijado, empurri e foma, tapa na bunda, essa nozinha Oi, vinte pra mim, amigando na cara, nós conquista esse enterela Ela quer sucesso, manda enche-la, enche-la, enche-la na mídia O design, o devinho, o palo diz o Dante aqui O GB passa de blocada, tinha que a pista nascer PH de XR, trem é o sonho de consumo dela Esse, 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 esse Guarelão Passar na direita, no carro de moto, ele é moto-piloto Passar na direita, no carro de moto, ele é moto-piloto Então vem colar com os cria, mas esquece compromisso Entre as novinho, mais falada, pelinha é muito querida O que o bagulho é muito sério, e lá tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio de maldade Na xéria é cadela, na vale do atalho Na xéria é cadela, na vale do atalho O bota, o fando, fala pra piranha, que tá na rua A mulher que fica pelada, ganha uma noite no clã Tá pronta pra formar calor, é paraíso tropical Você quer condicionado, ou vai no ventilador Hoje você tá fundida, vai fogueir a no carro Hoje os caras, 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 manda dinheiro tomando lixo Abre a porta, suas piranhas, que eu já tô de pau-dura Abre a porta, suas piranhas, que eu já tô de pau-dura Quem é? É o Bodão, putão Quem é? É o Julinho, putão Quem é? Galiano, putão Quem é? Secretário, putão Não conhece a voz das caras, que tinha fome, eu mato, é pão Não conhece a voz das caras, que tinha fome, eu mato, é pão Quem é? É o GD, putão Quem é? VH, putão Quem é? É o Tensa, putão Quem é? É o Deb, putão Quem é? É o Velinho, putão Quem é? É o John, putão Quem é? É o Mandado, putão Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É o Bala, putão Ele que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Ele que taca o palas puta e as puta que pagam hotel Não conhece a voz do cara, que tinha fome, eu mato, é pão Não conhece a voz do cara, que tinha fome, eu mato, é pão Que na favela do Otário, este fortale é esse grandão Hoje eu vou comer sua chora, tem logo, meu papo é Hoje eu quero o MT, quero fazer sucessagem até o dia amanhecer Se tu está preparado, então vem de frangaçada Eu vou fazer sucessagem, empurrando até o salto O Laitinho, vem, vem Bota no cu O Bádio, vem, vem Bota na chora, olha só, preste atenção Toga pro soga, pro soga, pro soga, pro soga, pro soga Poucita na pica no chefe Toga com o citra na pica no chefe Toga com o citra na pica no chefe Ela tá no peca strefe Ela tá no peca strefe Toga pro citra na pica no chefe Toga pro citra na pica no chefe Ela gosta de lado, ela gosta acertando Ela pede até o final Ela gosta de lado, ela gosta acertando Ela pede até o final Madrinha do Antares Agacha no pau Madrinha do Antares Tu vai sentar na vara, não vai pegar filho Ê caralho assim o bode não resiste Ê caralho assim o bode não resiste Ê caralho assim o bode não resiste Eu vouные o bode não resiste Pula, pula a Janene Pula, pula a Janene Vem pro baile do andar Pula, pula a Janene Pula, pula a Janene Vem pro baile do andar Os moleque da favela já sabem sua conduta Porque elas sabem que aqui é putaria rola Ela dá pra mim, dá pra nós, dá pro bonde aqui da firma Põe o Juninho da Vasco que deixou tua chota artida Ela dá pra mim, dá pra nós, dá pro bonde aqui da firma Podão e o velhinho que deixou tua chota artida Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vem mulher, vem mulher, vem mulher Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda Onde você quiser, te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda Onde você quiser, tá pra mim, dá pra nós, dá pro bonde aqui da firma Tá pra mim, dá pra nós, dá pro bonde aqui da firma Luquinha do Pantanal, que deixou tua chota artida Ela dá pra mim, dá pra nós, dá pro bonde aqui da firma Podem e o mano bate, que deixou tua chota artida Meu cara lá tá com o peitão Meu cara lá tá com o rabau Meu cara lá tá com o xerecão Ficou já taradau Doido pra botar a bal Eu já tô de pau durão Meu cara lá ganhou o corpo O Dênis é assar Meu cara lá ficou gostoso O Dênis é assar Doido pra tá com a piraca na boceta da piranha Cala baixo de fogo fazendo inocente Falando pra mim que não vai liberar Se não vai dar então vai chupar Se não vai dar então vai chupar Ô mulher, ô mulher, ô mulher Ô mulher, ô mulher, ô mulher Tá com vontade de dar dar Se tá com vontade de ir se eu vai chupar Me mama, me deixa leve, vai Piranha gostosa, joelha atrás da equipe Essa é a hora, hoje eu vou ter que jogar o leite fora Vai brincando com a piroca, vai brincando na piroca Vai brincando com a piroca, vai brincando na piroca É o menor da ponte amarela É o menor, é o menor, é o menor aqui da Laje É o menor, é o menor do bonde da praça É o menor, é o menor do Botafogo É o menor do Botafogo Mulher, fica de pau Pica jic, 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 pica jicuá Vem fudendo adrenalina, tô na onda da balinha Vem, 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 vem Vem, 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 Da pro Juninho, da pro Davasco, da pro Debi, pro Galego, secretário e pro meu mano velhinho Mas ela quer os envolver, ela quer dar pavadinho, ela quer o 5-7, ela quer o 5-7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Planejei um assalto peco, planejei um assalto foda Mais valioso que orou, mais valioso que nota a nossa tropa É um 5-7-6-7 de chão chata A nossa tropa É um 5-7-7 de chão chata É um 5-7 É um 5-7 de chão chata Não vai dar uma bagulha muito sério Menina da ponte amarela, ô menina da laje, ô menina da praça Ô menina do bota-fogo, menina do plantar Não tô tentada, uma desperta, nem dá uma de malada Que hoje nós vai te comer, sua piranha Que hoje nós vai te comer, sua piranha É o Juninho de Campo Grande, é o rei das piranhas Esse é o DJ Lisboa, é o rei das piranhas Vou ter que andar de novo, só porque eu sou safado Vai, 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 vai Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor O Juninho filho da puta, o Lisboa filho da puta É o rei das piranhas, é o rei, é o rei das piranhas Arrasta pra treta e taca, taca, taca Arrasta pra treta e taca, taca, taca Arrasta pra treta e taca, pica na maluca O Juninho filho da puta, moleque bravo Come as piranhas, come as piranhas e depois larga de lado É prostituto, é prostituto, é prostituto De cara, de cara, de cara, de cara, de carteira assinada e põe É prostituto, é prostituto, é prostituto De cara, de cara, de cara, de carteira assinada e põe É que nós leva ela pra base que não é bom, mas não é bonona Pra começar os trabalhos do alto sobe o balão Quando entrar na mente dela, ela vai olhar pra mim Com cara de sapequinha, vai querer me dar um pouquinho Do trato que ela merece, porque assim o pai faz certo Se ela vem deixar o pai bem, é que faça o trabalho completo Eu duvido se a piranha não vai querer tá comigo Mas aqui é tropé do creme, mete o pé e sai sorrindo Bodão e Juninho, que trabalho lindo Tacá na cana, piranha, mete o pé, pique bandido Da Vasco e o Galê, que trabalho lindo Tacá na piranha, mete o pé, pique bandido Secretário e o GD, que trabalho lindo Tacá na piranha, mete o pé, pique bandido BH e o GD, que trabalho lindo Tacá na piranha, mete o pé, pique bandido Bebe velhinho, que trabalho lindo Tacá na piranha, mete o pé, pique bandido O meu mano John, que trabalho lindo Tacá na piranha, mete o pé, pique bandido Come homem, as piranha e depois larga de lado Come homem, as piranha e depois larga de lado Tá comendo o mundo todo Tacá na cana, piranha, mete o pé, pique bandido E aí DJ Lisboa, pra mim tu é o mais pica danada É no baile funk, que a novinha se perde Se não tiver na treta com os cria Ela tá no bico, pagando boquete Culpa do Didi, só toca o que elas pede Fica lançando os podcast envolvente na internet Culpa do Didi, só toca o que elas pede Fica lançando os podcast envolvente na internet O Juninho, filho da puta, moleque bravo O Lisboa, filho da puta, moleque bravo Tó, tó, faz montagem foda A concorrência passa a massa É o Juninho de Campo Grande Esse é o DJ Lisboa Tá mandando essa pra tu O Zabico de Margarida O Zabico de Campo Grande Vai mandar pra ela Hoje é dia de putaria e santinha fica em casa É dia de putaria e santinha fica em casa Faz o contato com o Didi Quando ele trazia as cachaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça O Zabico é o combustível Que deixa ela brava na cama Maconha, 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 maconha Tu sabe qual é o combustível Que deixa ela brava na cama Maconha, 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 maconha Eu tô passas a rando A pra que tu tem pão de terra Eu tô passas a rando A pra que tu tem pão de terra Os amigos chegam no baile Cadóque com pente de pinta Os amigos chegam no baile Cadóque com pente de pinta Os amigos de traque com pente de preto Os amigos de braque com pente de preto Virando forte levanta a mão Maconha, maconha, maconha Bajó, 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 bajó O Zabico noitinho Cucu pátio Aijó, bajó, bajó, bajó Música Se eu boto a piroga ela coxa pra fora Se eu boto a piroga ela coxa pra dentro Se eu boto a piroga ela coxa pra fora Se eu tira a piroga ela coxa pra dentro Toda hora tarado na chota Tô fazendo esse meu movimento Toda hora tarado na chota Tô fazendo meu movimento Bota no quarto, no quarto, no cu Tira o do cu e bota na bucina Bota no quarto, no quarto, no cu Tira o do cu e bota na bucina Se eu te empate, bota, tira a piroca de perto Se eu te empate, bota, tira a piroca de perto Bota nela, bota nela Toda hora tarado na chota, fazendo esse mesmo Toda hora tarado na chota, fazendo o mesmo movimento Hoje é dia de putaria e as santinhas ficaram em casa Faz o contato com o Didi, manda ele trazer as cachaça Ai, 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 só não esquece da fuma Ai, 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 só não esquece da fumaça Caralho Marquinho, esse do São Carlos é o bolo do bom Esse é o bolo do bom Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara Ai, 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 só não esquece, 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 esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Ai, 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 só não esquece da fumaça Você sabe qual é o combustível que deixa ela brabar na cama Maconha, 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 maconha Tu falou que era braba, tu falou que era foda Copinha pode escolher quem tu quer foda Vai cresce, vai, sobe, vai devagar e vai chora Os menor da zona oeste que vai te tacar pirou Maconha, 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 mac Sokamo, 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 sokamo Passar as duas mãos, eu perdi e na ombição Vai, vai, vai Vânia, vai Vânia, vânia Vânia, vânia Vânia, cânca e vânia Vânia, vânia Vânia, vânia Vânia, vânia E aí DJ Lisboa, pra mim tu é uma espica ganar Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fodendo Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fodendo Uma eu dava a língua da outra, me mamava As duas de quatro na cama me olhando Caralho, que coisa louca Começa botando em uma, vai, depois coloca na outra Começa botando em uma, vai, depois coloca na outra Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fodendo Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fodendo Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Vai na piroga, sua filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta no fogo, serena Ela monta no fogo, serena Os moleques são de raça, pega firme mesmo As novinha tão falando que é uma máquina fodendo Os moleques são de raça, pega firme mesmo Quer meter de santinha, pra nós que é safado Passou a visão que te pegou ontem de quatro Na casa e construção que tem aqui do lado Olha seu joelho como tá todo rabo Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do bode do rodo que te pegou de quatro Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Sequência do bode do rodo que te pegou de quatro É o bode do rodo, 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 rodo É o bode do rodo, 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 rodo Quando o borde bate na navinha, a buceta dela é sangra Sangra, 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 sangra A buceta dela é sangra Os borde, os borde, os borde, os borde Os borde, os borde, os borde Os borde bade, pega a fina Vai escandalar isso que tu chamar de jack Tá grita, grita, grita Eu tô com a buceta, piscata, 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 piscata Eu tô com a buceta, piscata, 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 piscata Olha só, olha só o joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Tô com essa do bode, rap, que te pegou de barra Esse é o DJ Juninho, rei da putaria E aí a gente em Lisboa, pra mim tu é uma espica, ganar